O problema é que as Escrituras, ela é um meio, apenas um meio que Deus se utiliza, ou diríamos um dos meios que Deus se utiliza para revelar o Pai. Na verdade, o grande alvo de todos os homens, nós estamos falando especificamente dos cristãos neste momento, mas o alvo de todos os homens é Deus o Pai. O Pai é o alvo. Vamos encontrar, por exemplo, João 14, quando Jesus Cristo fala acerca do caminho, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala isso em resposta a uma pergunta que Felipe lhe faz, dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saberemos então o caminho? Então Jesus está falando assim, olha, existe um caminho e existe um lugar onde devemos chegar. E ele diz, eu sou o caminho, o meio, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Portanto, se o Cristo é o caminho que nos leva ao Pai, o Pai é o fim. O Pai é o alvo de todo ser humano, de toda busca e de toda fé, independentemente de qual seja ela, o alvo é o Pai. E isso está em pleno acordo com todas as escrituras, quando você vê, por exemplo, ali na parábola do filho pródigo, nós temos ali um filho que sai da casa de quem? Da casa do Pai. E que então, depois de toda a degradação, ele retorna para onde? Para a casa do Pai. Por isso em João 14, ele vai dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas. No capítulo 14 de João, fala do retorno do homem, que um dia se afastou de Deus, e agora ele deve retornar ao Pai, ou numa linguagem figurada, retornar à casa do Pai. Então, o Pai é o alvo final da fé. O Pai é o alvo final, é o cumprimento final da nossa esperança. Ao passo que, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, 25, 26, 27 e, sobretudo, 28, o apóstolo Paulo ensina que, no final de toda a história de Deus com a humanidade, quando ali chegar no ponto final da história, é dito que o próprio Cristo há de se submeter ao Pai, a fim de que o Pai seja tudo em todos. Lógico que isso não coloca absolutamente em dúvida, nem coloca em xeque a divindade do Filho, e nem o faz menor do que o Pai, quanto a sua natureza divina. Aqui, toda a questão é a economia divina, o plano divino, como que a obra de Deus, na sua consumação, tem o Pai como o alvo e o fim de todas as coisas. Então, a Escritura, ela é muito clara. O Filho, quando veio ao mundo, na sua encarnação, a Bíblia é clara quando diz que ele veio para ser o mediador entre Deus e os homens. Se ele é o mediador, então ele está ali num papel de tomar este homem que foi perdido e conduzi-lo, por meio da sua obra de redenção, de volta ao Pai.